O paradigma anterior da gente fazer uma raspagem ou por quadrante ou por cestante, já que então a doença periodontal tem como fator etiológico a carga bacteriana, se a gente instrumenta um cestante mais o outro não está, né? Então um a gente descontamina, mas o outro está contaminado. E haveria então a migração dessas bactérias do lugar contaminado para o lugar descontaminado? Por isso se sugeriu que no full mouth disinfection a gente vai fazer uma desinfecção da boca toda dentro de um período de mais ou menos 24 horas. E que a gente pode sugerir que o paciente venha num dia e venha em outro dia em sessões longas e nesses dois dias, dentro de um período de 24 horas, a gente faça a instrumentação da boca toda. De uma vez por todas, a gente diminua tudo de bactéria, de cálculo subgengival, sem esse risco dessas bactérias migrarem de um lugar para outro. E então um recruiting! E aí